Canções que são verdadeiras crônicas urbanas sobre a cidade de Porto Alegre. Quando caiu aquele sol sobre a cidade eu vi que Porto Alegre resistia em ser feliz. Um compositor que marcou a cena da capital gaúcha. E pela primeira vez uma classe branca universitária estava vendo o samba de Porto Alegre. Nelson Coelho de Castro está no Faces, na madrugada de sábado para domingo, meia-noite e quinze. Alegre.